Diabetes tipo MODE é considerado o único de origem genética, mas como gera sintomas semelhantes aos observados em outros tipos de diabetes, é geralmente tratado como se fosse diabetes tipo 1 ou 2. O termo MODE vem da sigla em inglês Maturity Onset Diabetes of the Young, ou em tradução livre, diabetes juvenil de início tardio. No diabetes MODE, a produção ou a eficiência da insulina no corpo é prejudicada em função de mutações genéticas, que são transmitidas de pai para os filhos. E se apenas um dos pais possuir essa mutação, há 50% de chance de o filho apresentar essa mutação ao nascer, e 95% de desenvolver diabetes. As pessoas que desenvolvem o diabetes tipo MODE, ou que apresentam esse tipo de diabetes, eles normalmente têm o seguinte perfil. Foram diagnosticados com menos de 25 anos de idade, um dos pais tem diabetes, e há casos de diabetes na família há pelo menos duas gerações, e não precisam necessariamente fazerem uso de insulina. O sintoma mais característico é a hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. E para confirmar o diagnóstico, é necessário fazer exames específicos para esse tipo de diabetes. Então, falei sobre o diabetes tipo MODE. e não precisam dizer oié pecado. 1,247,148, DropADo, e não precisam dizer na forma violência. e não precisamerem, não precisam dizer o financiamento, E não precisam dizer o quê?